Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco do Brasil lança mais uma novidade para os seus cartões Veja, Visa Infinite Smiles Visa Infinite Estilo Visa Infinite Exclusive Ou seja, os clientes do BB passaram a ter agora benefícios do Dragon Pass Pois é, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Já pensou você sendo cliente do BB? Segmento autos do BB Ilimitado ao Dragon Pass Visa Infinite, Visa Infinite Com dois acessos ao Dragon Pass Agora os clientes do Banco do Brasil Têm acessos a sala VIP Dragon Pass Além do Lounge Key Exatamente isso que você ouviu Clientes autos do BB, esse cartão de metal do Banco do Brasil Contam com acessos ilimitados Ao Lounge Key e agora ao Dragon Pass E os clientes, as três versões de Infinite Parejo Exclusive e estilo digital Contam com dois acessos ao Dragon Pass E clientes Smiles Visa Infinite do BB Contam com dois acessos ao Lounge Key Ao Dragon Pass e as salas VIP Go Dando ao Banco do Brasil o maior cartão Visa Infinite Smiles do Brasil Enfrentando o Bradesco e enfrentando o Santander Porque o do Bradesco só te daria acesso ao Lounge Key O do Santander nem no Lounge Key nem no Dragon Pass E o do Banco do Brasil Lounge Key, Dragon Pass e salas Go Então o Banco do Brasil levaria vantagem dos cartões Smiles E agora com os cartões Infinite do BB Também leva vantagem referente a outros bancos Que só te dá dois acessos no Lounge Key Os cartões do BB te dão mais benefícios Dois acessos no Lounge Key Dois acessos no Dragon Pass Quatro acessos no total Ou seja, se você pegar o próprio cartão do Bradesco Visa Infinite Que te dá quatro acessos no Lounge Key O do BB te daria dois e dois Você poderia escolher as salas Lounge Key e Dragon Pass Você tem como escolher Então você tem mais benefícios com o do Banco do Brasil Pela escolha de salas Mas o BB realmente inova essa mais uma vez E traz aí pra vocês ao Dragon Pass Para os cartões deles O cartão é eterno Ele é feito de metal Somente para público private Convidados do banco Ilimitado ao Dragon Pass Ilimitado ao Lounge Key E os cartões Infinity do BB Ele te dá acesso aí ao Lounge Key E ao Dragon Pass E aí nós podemos cadastrar o cartão Você pega o cartão Cadastra o aplicativo Dragon Pass E teria acesso a salas VIP Deixa eu mostrar pra vocês Como que seria o aplicativo Veja E eu convido vocês A assistirem nossos vídeos A curtirem nossos vídeos Não pode deixar Daquele like Se você quiser também Nós temos o clube do canais O clubinho do nosso canal Cartões de crédito Com alta renda Temos as versões Iniciante Pleno Amo alta renda Sou Black Card Luxo Onde o Black Card Luxo Leva você para o grupo do WhatsApp Onde você pode falar comigo Tirar dúvidas Informações No nosso WhatsApp Para o grupo Black Card Luxo Já os membros Têm e-mail exclusivos Para falar comigo também Uma vez por mês Uma live exclusiva Somente para membros Além de notícias Informações Importantes Que só os membros Têm também Você vai baixar o aplicativo Dragon Pass O Visa Airport Company Onde você está vendo aí XP Olá Leandro O seu vai ser BB Olá Leandro E aí Neste caso Você vai clicar então Em Associação E em Associação Você vai inserir o cartão Do Bando Brasil O Smiles Visa Infinity Os Visa Infinity Normais Ou o Autos do BB E para você entrar na sala VIP Do Dragon Pass Você precisa apresentar então O seu cartão Com QR Code Ou seja Você vai mostrar o seu aplicativo Com o QR Code Eles vão aproximar E vai liberar a sala Mas você precisa ter O cadastramento feito Aqui onde você está vendo Três acessos E compras É um Você vai ver então Que vai ter Dois acessos E compras zero Ou seja Dois acessos grátis Com o Dragon Pass Se você pegar o Autos Do BB Então seria Ilimitado acessos Tá bom As salas VIPs Titular Adicionais E doze convidados Por visita Tá ok Leandro eu tenho Dois acessos No Visa Infinity Do BB Eu posso E eu e minha esposa Pode Você pode usar Os dois acessos Da forma que você quiser Tá Leandro eu posso Levar eu e minha esposa E mais um Se esse mais um For o terceiro Vai pagar o acesso 27 dólares Se você for cliente Da XP Tem desconto De 20% Nas salas VIPs Da Plaza Premium Lounge Tá Mais essa novidade Para vocês Do Banco do Brasil Aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda Pessoal eu espero Que vocês tenham gostado Dessa novidade Aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda Vamos para os abraços Então Everton Rodrigues Um grande abraço Chefe Marcela Guiar Um grande abraço Bruno Eduardo Um grande abraço João Matheus Um grande abraço Para você também Pessoal eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo Até o próximo Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau